Fizemos um especial de suculenta pra vocês! Nós fomos em várias lojas, fomos na Leroy Merlin, fomos na Garden Tank Zona Sul e fomos em oito lojas da KADEC, com preços tudo fresquinho, tudo atualizado só você pesquisar lá no link, fizemos uma série tipo série Netflix e pra fechar essa série com chave de ouro, nós fomos passear no município do Rio de Janeiro chamado Lumiar, que tem plantas e tudo que é da natureza, maravilhoso e numa pracinha lá de Lumiar, nós encontramos o que? Uma feirinha de suculentas maravilhosas! A natureza é maravilhosa, eu amo a natureza! Meu Deus, eu ganhei! Você ganhou um dólar, dei início a minha coleção, dei mesmo? Dei ou não dei? Dei, deu início a sua coleção. Dei, né? Cadeira de sopa. Sabe que muitas suculentas, elas são apelidadas, tá? Eu tenho que sair daqui, senão eu vou levar um pouco. Tá viciado! Olha, tudo que você tem que aprender, hein, Léo? Estamos de sombra. A ponta pura, sempre moviando. Agora tem essa daqui que ele não vende, ó. Essa daí? Mauna Brasileira. Ele não vende, só deixa a gente aqui, ó. O que é? Na Una? Mauna Brasileira. Mauna Brasileira. Se quiser ver pra vocês aqui. Só pra botar água na boca das pessoas, ó. Você quer só pra botar água na boca das pessoas, tá vendo? Olha que coisa fantástica! Média, tá? Olha, média, hein? Tá média desse jeito, gente. Bota a mão ali pra mostrar o tamanho dela mais ou menos, Gina. Bota a mão ali. Aqui, assim. Olha só. Olha esse média, olha esse média aí, ó. Tá média. Gente, imagina isso aqui na casa de alguém, assim, na varanda, no jardim. Bom, eu vou chegar. Pra chegar, quando tem uma planta dessa, olha a muda dela. É dela? Muda dela? Ela fica assim? É a 12 reais. Já muda dela. É chique, gente. Dessa planta aí? É isso. É. Gente, deu vontade até de começar a minha coleção por ela, hein? Não, é sério. É sério. Olha aqui, olha. Essa daí também. É a mesma. É a mesma. É a mesma também? Isso aqui, o fator vermelho é por causa do sol. Ah, é? Quanto mais sol? O sol determina até a coloração da planta. Olha aí, ó. Ela é mais vermelhinha por causa do sol. Mais sol, menos sol. Não é a acidez aqui nesse caso, não? Não, aí é diferente. Isso aí é a hortência que precisa da acidez. Olha só que linda. Linda, 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 linda. Ih, vai começar o seu... Ah... Vai começar por ela, Adélio? Vou começar por ela. Vai começar por ela? Olha, eu não devia, não. Porque eu prometi não comprar nada enquanto não começar a ler, estudar. O meu cursinho eu tô fazendo lá. Mas o que eu tô fazendo é que eu sou com a Carol das plantas. Carol, como é que é? Carol Castro, né? O curso é na hora, né? Entendeu? Aqui o curso é no dia a dia. Aqui o curso é intensivo. É na hora, na prática, no dia a dia. Então, Délio já vai começar, ó. Mas eu não tô na Umiá. Eu tô na cidade lá e a cidade não tem praticamente isso, né? Tem isso, coisa linda, hein? Então, ó, já tem duas suculências. Eu vou levar essa daqui. Eu vou levar essa daqui. Aqui o dólar. O dólar também é uma suculenta, né? Sim. O dólar aqui, corflor. E essa... Deixa eu mostrar essa... Anaúna. Maúna. Maúna. Maúna brasileira. Agora eu vou mostrar essa daqui, Gina. Eu vou botar até no... Olha essa daqui, ó. Quem é essa daqui? Quem é essa beleza aqui? Essa a gente não sabe o nome. Mas é linda, né? É o rabo de macaco. É o rabo de macaco. É o rabo de macaco. Tá piquititico aqui, Gina. É. Você mostrou ontem um rabo de macaco lindo, né? Que você cuida em casa, né? Aí. Pra descontrair. Ó, ó. Ó. Cadeira de sogra. Cadeira de sogra. Cadeira de sogra. Olha, olha que maldade que faz. Eu não sou sogra. Poxa. Nós mostramos uma dessa daqui no... No Jardim Botânico. No vídeo do Jardim Botânico. Mas ela tava assim, enorme. Enorme. No chão, você não gostou. Olha... O tamanho... Olha dessas bolas. Vamos ler ali que tem informação ali sobre ele. Vamos ver. Sofá de sogra? Tá escrito aqui dele. Vem ver. Sofá de sogra. Sofá de sogra. Muito ocupada no mercado internacional de plantas, ornamental. Sofá de sogra não é encontrado facilmente nas lojas do Brasil. Sofá de sogra. Meu Deus. Eu sou sogra, mas não sou assim, não. Não vou fazer um sofá desse, não. Ela é linda, né? Caramba. Mas no vaso é que ela cresce mais? No vaso ela vai crescendo. Isso aqui vai crescendo de acordo. Gente, o legal aqui, olha só. Você vem aqui pra lumiar e a gente vê plantas. E vale a pena você ver, conversar com o pessoal sobre plantas. É uma coisa maravilhosa isso aqui. É um crescimento muito rápido. Depende do cuidado da compostagem. Depende de muita coisa, gente. Do carinho que você der pra ela. É. Você vai cuidar. Gente, tá oficialmente inicializado a minha coleção. É o Délio que vai cuidar, hein? Então essa é a minha primeira placa. Se acontecer alguma coisa com ela, o Délio é que é responsável. É a minha coleção. Dá licença. Mas que coisa. Que coisa. Eu tô falando que é a minha coleção. Eu tô começando. Tu tá me motivando mesmo. Tá me motivando. É a minha coleção. Vou começando agora oficialmente. Eu tô começando com a... Esqueci o nome dela. Mauna Brasileira. Mauna Brasileira que iluminar. Tô começando com ela. Ela vai ficar assim, ó. Linda e maravilhosa. Olha só. Olha só. Olha só. Suculenta. Olha lá. Ela vai ficar muito bonita aqui. Olha. Não é brincadeira não, hein? Olha. Testemunhe. Minha primeira planta. Tá vendo? Primeira de muitas. Primeira de muitas que eu vou fazer. Olha que coisa linda, ó. Pode ter certeza disso. Vai deixar uma semana. Olha lá. A gente tá aprendendo lá. Uma semana pra climatizar. Ela tem que climatizar. Apesar de ser espécies de locais quentes que gostam de calor. Ela tá climatizada aqui. Você vai deixar uma semana pra climatizar. Mas na sombra ou no sol? No sol. Chegou lá. Chegou. Quebra a beiradinha do copo. Vai sair inteirinha a terra. Coloca no teu vaso, na tua terra. Já isso aqui já é próprio pra isso. Colocou lá. Plantou. Lá na rega. A gente aconselha lá no rio. Porque seja muito quente. Regar. Da tarde pra noite. Da tarde pra noite. É. Porque senão... E quantas vezes na semana? Bota a mão na terra. Tá seca. Molha. Essa daí tá seca. Já tá na hora de molhar. Tá na hora de molhar. Botou a mão na terra. Tá seca. Ela tem que tá sempre úmida. Não encharcada. Úmida. Aí o que você vai fazer? Inclusive aquela ali. Vai plantar no vaso. Vai com uma camadinha de brita no fundo. A terra mistura 20% de areia lavada. Areia de obra. Não pode ser de praia que tem muita salinidade. Botou. Fez aquilo ali. Fez um furo. Encaixa ela com a própria terra. Essa aqui você vai apertar em volta do vaso. Até soltar. Puxa ela vai sair inteira. Coloca no seu vaso. E deixa. Completa a terra em volta. Dá uma leve apertadice. Tá? Sol. Bota no sol. O sol interfere com a coloração dela. Aqui a gente tem uma espécie. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O nome dessa suculenta é camarão. Camarão. Por que camarão? Tá vendo? Ela tá totalmente verde. Porque ela tá na sombra. Ela no sol pleno. Ela fica vermelha. Totalmente vermelha. Mais ou menos um assim. Essa é a camarão. Legal, hein? Tá bom? Camarão. Tira. Vou levar essa camarão também. Não. Vou. Agora comecei. Agora comecei. Bota aí. Agora comecei. Comecei. Agora comecei minha plantação. Gente, agora comecei minha coleção. É oficial. Oficial. Olha a grande aqui. Vocês vão ver como é que ela vai ficar. Ela fica desse tamanho? Fica até maior. É, né? Eu quero essa daqui também. Quer essa? Vai dar. Vai dar. Vai estar maior então. Vou começar melhor, né? Vai começar melhor, né? Vai começar melhor. Vou começar assim. Camarão. Que eu vou levar. Olha, filhinha. Você vai pra casa. Eu vou cuidar de você. Você e a sua irmã. E a Mauna. E a Mauna vai ser as minhas primeiras da coleção. Guarde bem isso aqui. Vocês vão ver como é que vai ficar a minha coleção. Muito linda. E a Gina? Eu vou comprar essa. Essa. Olha só. Olha só. Que lindo, olha. Olha isso ali. Olha que lindo. Olha o fundo lá. Uma gávia lá. Lindo, ó. É, da mesma coisa. A gávia, né? Bonita lá. Né? Certo. Tá bom. Então vamos fechar. A minha compra. Dei nisso. A minha coleção. Dei mesmo? Dei ou não dei? Dei. Dei o início da sua coleção. Dei, né? Dei o início. Ih, tá bom. Dada a largada. E agora? A pessoa tá achando. É, eu dei. Seu Vicente foi que nos levou pra uma floresta ontem. Eu posso te hidorar também daquele botão. Muito legal. Essa é aquela. Eu tenho essa daqui, mas é uma outra cor. É, porque tem de qualidade diferente. Às vezes uma puxa o roxo. Às vezes outra puxa o rosa. Tá a gente aqui passeando. E comprando planta. Compre a planta. Compre a planta. É, Gina? Você não tem. Você tá arada pro planta, hein? Deu viciada pro planta, hein? É, tô viciada. Caraca. Tá viciada, hein? Eu tenho que sair daqui, senão eu vou querer levar mais. Eu tenho que sair daqui, senão eu vou levar um burro. Tá viciada, hein? E a gente agradece. Nossa. Olha essa daqui, Gina. Olha que coisa linda. Olha a flor dela, Delis. Deixa eu ver. Olha a flor. Gente, que linda, hein? Olha que bonita. Olha só. E com o amor. Olha só. Que fantástica, né? Olha. Essa é a galera. Ai, meu Deus. Você ganhou um dólar. 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 Olha que maravilha. Que linda. Mostra ali as de um real, ó. De um real. Ó, de um real. Essas plantinhas, essas plantas de um real. Muito linda. Essa daqui, ó. Olha só, cada uma linda. Aquela ali, ó. Olha aquela. Sério que linda. É as três reais de cada uma. Muito bonitas. Lindas mesmo. Olha só. Cada uma mais bonita que a outra. Olha, aquela que eu mostrei que tá com a florzinha aqui no canto dela. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu mostrei. Três reais ela. Olha só. Essa aqui também, três reais. Olha, cada uma mais bonita que a outra. Lindas elas. Aqui também, ó. Três reais. Três reais também. Tem vários tipos. Vários tipos de planta. Olha que coisa mais linda. Obrigada, hein? E agora essa daqui? Dez. Essa daqui já tem dez, ó. Olha a orelha de chureque. Olha o tamanho da orelha de chureque. Olha só. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Só um pouquinho. sem encostar muito nela. Olha a orelha de chureque. Que linda. É bonita, né? Dez reais. Dez reais, olha. Aqui, o tratamento é diferente. Porque é feito por família. É feito compostagem. Não é boa colar com a coisa química. Pra ficar bonito pra vender. Então, aqui. Aqui é muito mais vantajoso. É natural, né? Estamos aqui em Lumiar. Olha aqui o contato, ó. É suculentas da Elida. 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 Tem acento, seu Délio? Elida. Tá aí o telefone. Tá vendo o contato? Vale a pena mesmo. Porque você tá levando algo super bem cuidado, natural e linda demais. Eu ainda estou estudando, né? Pra aprender sobre suculenta. Vou fazer a minha coleção. Eu acho tão bonita. Esse tipo de planta é um tipo de planta que é mais genital pra mim. Porque eu vejo cada beleza tão diferente e exótica como essa daqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, olha só. Como essa daqui, olha. Olha aqui, que lindo. Olha, presta atenção nessa. Mais claro aqui, pera aí. Mais claro aqui, pera aí. No claro aqui, olha só. Presta só. Estamos aqui na Praça de Lumiar, lá. Coisa linda, olha lá. Larguei. Olha só que... Gente, reparem no detalhe. Isso aqui, começa a vislumbrar, cuidar de um bichinho desse aqui tão bonitinho. Olha só. Isso aqui. É uma terapia, né? É uma terapia enorme. É uma terapia. É uma terapia. Não precisa ter pandemia pra isso, não. Para e pensa um pouquinho e faz alguma coisa. Olha, isso é linda demais. Tá do lado de cá. Tá vendo? 10 reais. Isso aqui já é doce, tá vendo? Mas olha. Olha que coisa linda. Olha só. Olha só. Olha só. Gente, olha que coisa linda. Tirar uma foto dela também. Olha só. Olha só. Nunca coloque prato de... Coloca prato de baixo da planta. Tá aí, gente. Olha o dica. A água vai ficar armazenada e pode cozinhar a raiz. Tá vendo? Principalmente no lugar quente. A minha bebonha maculata tá com um vazinho que ela fica no banheiro. Minha tá enorme, né? Eu boto o vazinho embaixo porque quando eu coloco vai... Plantas de... Quer ver? Você tem planta de sombra aqui, irmão? Veio alguma? Essa aqui de... Aqui. Tem uma. Essa de trás também. É bom pra conhecer. Essa é de sombra. Mas tem suculenta de sombra. São plantas de sombra. Ah, suculenta. Olha tudo que você tem que aprender, hein, velho? São de sombra. Suculenta de sombra. Porque ela... Essa aqui armazena muita água... Ah, porque é gordinhas, né? Na folha são gordinhas. Então precisa ser lançada no sol. Mesmo processo. Vai virar e isso aqui vai cozinhar. Quer ver? Vem aqui. Que chique. Olha só. Olha quanto o sol. Olha lá, gente. Conta o sol como é que ela fica. Olha. Olha como é que ela tá. com água. Olha só. Então aqui. Outra espécie. São várias espécies. Esse de água por dentro. Dá pra ver. Tá vendo? As plantas mais gordinhas... Ela gosta de sombra. Legal, viu? Viu? Agora sim. Mais essa. Bem gordinha. Olha aqui. Olha só. Não tá com o sol. Tá vendo a água lá? Peraí, peraí que eu peguei o foco. Tô pegando o foco aqui. Aqui. Legal, tá vendo? Essa é nova. Tá vendo, Chino? Tô começando bem. Tô tendo aula aqui, tá vendo? Tá tendo aula aqui já. Não, mas eu vou levar ela. Vou levar uma dela. Aquela que sou da sua... Vou, vou. Vai levar uma de sombra também? Vou. Tô falando pra você que eu comecei a minha coleção. A gente não sai. Se a gente não sai daqui, daqui a pouco ele lava tudo, hein? Não, não. Não, não. Aquela é outra, amor. É aquela que você... E essa aí? É. Aquela que você não te propõe da mesma. Essa é aquela que eu tô diferente. Vocês vão ver como é que ela vai ficar. Você vai arrumar um cantinho pra ela. Você vai ver só. Vai ficar linda. Eu vou fazer. Eu vou invernizar. Eu vou fazer tipo assim um jardim vertical, sabe? Bonito lá em casa. Então vai ver só. O vaso de barro. Ah, é? O vaso de barro. O de barro do que? O de plástico. O de barro é... Não. O de plástico de barro. Mas o de barro, quando você conseguir... Você comprar ele, se ele não tiver pintura por dentro, dá uma selada. Se tiver selado. Bota um verniz, bota um... Tá achando? Selador, resina. É? Por quê? O vaso de barro, quando ele é cru, ele absorve a... A umidade e com isso os nutrientes, tá? Ah, ah. E depois, quando ele encharca, que a gente nunca sabe quando ele vai encharcar, ele vai expelir. Aí vai matar... Então esse espaço de barro que a gente compra não é selado aí? Não, você tem que selar. Porque depois ele vai matar a planta por excesso de nutrientes. Porque ele vai expelir de volta. Caracas! A gente descobriu isso da pior forma. Perdendo. Tá vendo, gente? Olha a aula de... Olha a aula de suculenta aí, né, Gina? Sabia disso, Gina? Eu não sabia disso. Tá vendo? Ao vivo, olha lá. O vaso de barro é o melhor, fica mais bonito o arranjo de barro. Eu peguei vários vasos de barro, mas eu também não botei a planta logo direto. Principalmente por dentro. Por dentro. Passa um selante, passa um verniz, passa uma tinta. Ah, descepa a tinta assim, né? Mas isso é pra qualquer planta. Qualquer planta. Qualquer planta. Ah, então será que meu fico não tá indo adiante por causa disso? Ele com o tempo, ele vai absorvendo a umidade e os nutrientes. E depois ele encharca e expele. Muito legal, né? Bom, gente. Ficamos por aqui. Vicente, obrigado. Foi um prazer te conhecer. Olha, acompanha o canal que você vai ver o desenvolvimento dela. Vou fazer um cantinho pra elas. Eu vou dar um nome especial pra elas. Eu sei. Pra as primeiras. Você vai ver um nomezinho bonito. Aí você vai falar assim, poxa, tá lá, ó. Olha elas lá. Você sabe que muitas suculentas, elas são apelidadas, tá? Ah, tá vendo? Já comecei. Tem um nome científico e tem os apelidos. O apelido, que é o nome popular, né? É, o camarão, por exemplo, tem um nome. Mas ela vai ter o meu nome agora. Tem o nome Délio agora. Nome Délio. Bom, agora vamos ver quanto é que dá, porque a gente vai ficar o tempo todo aqui. Tá bom. Mas eu vi bronca já. Quanto deu tudo isso aí? Bom, Hélida. 31. Ah, isso aqui é brinde, né? É, o nome dele é brinde. Legal, viu? 31. 30. Obrigado.